no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da presidência nos termos do Palácio I do artigo 3.2 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, as publicadas no Diário Legislativo. O ofício do senhor Rafael Carvalho, servidor da Procuradoria da República do município de Linhares, do Ministério Público Federal, publicado em 28 de 6 de 2019, em resposta ao requerimento número 836 de 2019. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da SEGOV, publicado em 26 de 7 de 2019, em resposta aos requerimentos números 1095 de 2019 e 64 de 2019. O ofício do senhor Gilson Soares Lemes, desembargador, superintendente e administrativo adjunto, publicado em 26 de 7 de 2019, em resposta ao requerimento 1214 de 2019. O ofício da senhora Elisabeth Cristina dos Reis Vilela, promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicado em 5 de 7 de 2019, em resposta ao requerimento 363 de 2019. O ofício do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., publicado em 11 de 7 de 2019 e 13 de 7 de 2019, em respostas, respectivamente, aos requerimentos números 989 de 2019 e 1065 de 2019. O ofício da senhora Gabriela Gervásson Reis, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo de Minas Gerais, publicado em 13 de 7 de 2019, em resposta ao requerimento número 1307 de 2019. O ofício do senhor Ailton de Freitas, prefeito do município de Martinho Campos, publicado em 11 de 7 de 2019, em resposta ao requerimento número 809 de 2019. O ofício do senhor Edilson Dias de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Guarujá, publicado em 13 de 8 de 2019, encaminhando a moção número 40 de 2019, que manifesta repúdio da Câmara dos Atos de Intolerância Religiosa e aos ataques que a população de matriz africana e comunidade de terreiro vem sofrendo em todo o país. O ofício da Câmara Municipal de Mariana, encaminhado por esta comissão ao presidente desta casa, publicado no Diário do Legislativo de 11 de 7 de 2019, no qual a Câmara Municipal de Mariana apresenta a moção de repúdio à Fundação Renova e solicita que seja referida a Fundação, afastada dos processos de gestão das reparações e compensações dos danos aos atingidos pelo rompimento da Barraia de Mariana, com a recomendação de que seja seguido o modelo de administração e mediação implantado em Brumadinho. Correspondências não publicadas no Diário do Legislativo. O ofício do senhor Agnaldo Campos e Denilson Aparecido Martins, cidadão de Santa Luzia, solicitando que esta comissão realize audiência pública para apurar a responsabilidade de autoridades e funcionários públicos municipais no caso do asilo em Santa Luzia, no bairro Barreiro do Amaral. Segunda fase. Passa-se a primeira fase da aula do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei 2606-2015, primeiro turno, que altera o artigo 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997. Autor, deputado Sargento Rodrigues e o relator Bruno Engle. Eu indago ao deputado. Você está em condição de dar o seu parecer. Senhora Presidente, na verdade, nós vamos apresentar dois requerimentos em relação a esse projeto para a leitura dos mesmos. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 2606-2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que tem como finalidade alterar o artigo 2º da Lei nº 12.460, de 97, de modo a fixar prazo máximo para a realização do exame de investigação de paternidade nos casos de beneficiários de assistência judiciária gratuita, requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja proposição encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, solicitando que informe a esta Casa acerca dos exames custeados pelo Estado de ácido-DNA para a investigação de paternidade nos processos judiciais em que o investigante for reconhecidamente pobre nos termos da lei. Se há parceria entre o TJMG e a Secretaria de Estado de Saúde para a realização desses exames, e caso afirmativo, qual a vigência e os termos dessa parceria, especificando-se, inclusive, se essa parceria contempla a realização de todos esses exames ou de apenas parte deles, neste caso esclarecendo-se quais os critérios utilizados para o encaminhamento de exames por meio dessa parceria ou não, por qual laboratório esses exames têm sido realizados, qual é, em média, o número de exames dessa natureza realizados no Estado por mês, qual tem sido o prazo médio para a realização desses exames nesses casos, e a partir de qual momento o início desse prazo está sendo contado e qual momento está sendo considerado para a sua conclusão. Se todos os exames cuja realização nos termos da lei 12.460, de 1997, for deferida por despacho judicial, tem sido realizado pelo Estado, após o recebimento do devido ofício judicial pela Secretaria de Estado da Saúde, solicitando a realização do exame. a viabilidade de se estabelecer um prazo máximo para a realização desses exames nessas circunstâncias e, caso afirmativo, qual prazo seria razoável. No outro requerimento, o deputado que ele subscreve, na condição de relator do projeto supracitado, seja a proposição encaminhada ao secretário estadual de saúde, solicitando que informe a esta casa acerca dos exames custeados pelo Estado de DNA para investigação de paternidade nos processos judiciais em que o investigante for reconhecidamente pobre nos termos da referida lei. Qual tem sido o prazo médio para a realização desses exames nesses casos e, a partir de qual momento, o início desse prazo está sendo contado e qual momento está sendo considerado para a sua conclusão. Se há alguma parceria para a realização desses exames nesses casos e, se houver, com qual instância ou órgão e qual a vigência e os termos dessa parceria, especificando-se, inclusive, se essa parceria contempla a realização de todos os exames ou de apenas parte deles, neste caso, esclarecendo-se quais os critérios utilizados para o encaminhamento de exames por meio dessa parceria ou não, por qual laboratório esses exames têm sido realizados e qual o prazo de vigência dessa contratação via processo licitatório, qual é, em média, o número de exames dessa natureza realizado no Estado por mês. Se todos os exames cuja realização, nos termos da Lei 12.460, de 97, for deferida por despacho judicial, têm sido realizados pelo Estado após recebimento do devido ofício judicial pela Secretaria de Estado de Saúde, solicitando a realização do exame. A viabilidade de se estabelecer um prazo máximo para a realização desses exames, nessas circunstâncias, e, caso afirmativo, qual prazo seria razoável tendo em vista, inclusive, a essencialidade do direito ao reconhecimento da paternidade e o princípio constitucional da equidade entre os filhos. Ok. Em votação, os requerimentos de diligência. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a segunda ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de preposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento... Desculpa. Isso. Requerimento 21-01-2019, turno único. Da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja encaminhada à TV Alterosa, pedido de providências para que veicule, no horário do programa Alterosa Alerta, uma campanha educativa com matérias que contribua para o combate ao racismo, como forma de reparação à sociedade mineira, pela ofensa de conotação racial veiculada pelo referido programa, no dia 9 de julho de 2019. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 21-02-2019, turno único. Requer que seja formulada manifestação de repúdio ao senhor Stanley Guzman, apresentador do programa Alterosa Alerta, da TV Alterosa, pelo comentário de Cunha racista proferido por ele no programa veiculado no dia 9 de julho de 2019. Em votação, requerimento. Os deputados... Pois não? Eu votei favoravelmente ao primeiro e devo votar favoravelmente ao segundo, até por se tratar de uma coisa tão grave quanto o racismo sendo propagado na televisão. Eu só gostaria de saber qual foi a expressão utilizada. É mais por curiosidade mesmo. Qual foi a expressão utilizada pelo senhor Stanley? Só para saber o que nós estamos votando. Sabe que isso, o deputado Rafael, que fazia parte do programa, pediu demissão do programa depois do comentário do apresentador. Isso. Ele fez o seguinte comentário. Vamos lembrar aí, André, o sobrenome. É mais ou menos isso. Ele estava fazendo menção ao ex-dono do Ibope, no caso, Montenegro, e falou que, se fosse uma pessoa boa, não seria Montenegro, seria Monte Branco. Ah, não, exatamente. Eu vou votar favoravelmente. Eu só queria entender mesmo o teor da afirmativa. Ok. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa de Jesus. Desculpa, vamos lá. A terceira fase da ordem do dia. Sobre a mesa, os requerimentos. Tem estudo? Tem estudo? Tem estudo? Na deputada Andréa de Jesus. A deputada que subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Itabira e ao Ministério Público Estadual de Itabira, pedido de providência para o cumprimento que dispõe ao artigo 14, inciso 7, da Lei 23.291, 2019, de amplo acesso à informação e sítio eletrônico, proibição e infraestrutura operativa na zona de autossalvamento das barragens. Deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada Andréa de Jesus solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD e Belo Horizonte, pedido de providências para o cumprimento da condicionante 46 da LOC 2000, firmada com a Vale SA, que assegura o reassentamento da população residente em áreas de possível inundação e que a negociação do processo seja coletiva com mediação de assessoria técnica indicada pelo Ministério Público e o Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração. Deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Na deputada Andréa de Jesus, o deputado Celinho se trouxeu. A deputada e o deputado que subscrevem requer de vossa senhoria que seja realizada a visita à unidade prisional de Vespasiano, no município de Vespasiano, para verificar as graves denúncias de violações de direitos humanos ocorridos nesta unidade. Deputada Andréa de Jesus. Celinho se trouxeu. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Andréa de Jesus requer que seja realizada a visita ao Centro de Internação Provisória Dom Bosco, no município de Belo Horizonte, para verificar as graves denúncias de violações dos direitos humanos ocorridas nesta unidade. Deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Na deputada Andréa de Jesus, que seja realizada a visita ao Centro de Internação Provisória Dom Bosco, no município de Belo Horizonte, para verificar as... Está repetido? São duas unidades? O Dom Bosco? Não, é só duas. É só uma. A deputada Andréa de Jesus pede que seja realizada a audiência de convidados, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para debater as condições e os procedimentos inerentes à realização de eventos em periferias e aglomerados no Estado e na capital em particular. A deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do deputado Betão, o deputado que ele subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a regulação fundiária urbana no município de Uberlândia. Deputado Betão. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do deputado Cristiano Silveira. Solicita a essa comissão que seja realizada a audiência pública para debater o... Oi? Não, é urbana. Não, eu estou tirando. Ah, está. Seja realizada a audiência pública para debater os desafios na garantia dos direitos dos portadores do transtorno de aspecto autista. Deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento. Os deputados e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa de Jesus. Quer que seja realizada a visita à delegacia especializada em repercussão aos crimes de racismo, xenofobia, LGBTfobia e intolerâncias correlatas no município de Belo Horizonte para verificar em loco as condições estruturais da unidade, bem como de atendimento ao público específico sob a ótica da garantia de direitos fundamentais nos termos do artigo 102, do regimento interno da Assembleia. Requer ainda que seja convidada à comissão de defesa dos direitos das mulheres. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Fundação Renova em Belo Horizonte pedido de providências para regularização imediata da liberação dos recursos destinados aos tratamentos, transportes, consultas e medicamentos, da criança Sofia Silva Marques, de 4 anos, moradora do município de Barra Longa e atingida pelo crime da valo Samarco BHP Billiton, tendo em vista que vários exames comprovaram a contaminação da criança que apresentou índices elevados de metais pesados no sangue e, ainda assim, a Fundação se negou a arcar com esse custo do tratamento no dia 29 de setembro, em uma clara violação de direitos humanos contra os atingidos. Os deputados em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do deputado Cleitinho Azevedo. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada à Procuradoria da República em Minas Gerais, à Procuradoria Geral de Justiça e Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Bárbara, pedido de providências para que apure a situação da comunidade quilombola de Vargem da Lua, localizada próxima à mina Brucutua, em São Gonçalo do Rio Abaixo, tendo em vista as possíveis violações de direitos noticiados no documento em anexo, e dentre as quais se destaca a exploração da mina pela Companhia Vale do Rio Doce, sem a observância dos limites de terrenos da população local, remanescentes de quilombos, degradação das nascentes de água vitais para a comunidade, degradação das condições de vida da população local como decorrência da atividade que, além da poluição ambiental, lama e poeira, traria outros prejuízos, a exemplo do uso de dinamites com repercussão direta na estrutura das moradias. Deputado Cleitinho Azevedo, em votação, requerimento dos deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, solicita que seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos, decorrência das atividades minerárias no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, notadamente na comunidade de Vargem da Lua, tendo em vista as reiteradas violações de direitos humanos cometido pela mineradora Vale S.A. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, solicita que seja realizada a audiência pública para debater as violações de direitos humanos, os diversos problemas enfrentados pelos atingidos da barragem da usina hidrelétrica de Irapé, localizada no município de Gramogol. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, ela requer que seja realizada a audiência pública para debater as diversas violações de direitos humanos, os diversos problemas enfrentados pela população do município de Coronel Murta, atingida pela barragem da usina hidrelétrica de Irapé, localizada no município de Gramogol. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. O deputado Cristiano Silveira encaminha para essa comissão que seja realizada pedido de solicitação de audiência pública para debater a circunstância da prisão do ex-presidente Lula dentro dos marcos do devido processo legal e do Estado Democrático de Direito e discutir possíveis violações de direitos humanos no caso. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Para encaminhar, senhora presidente. Para encaminhar, com a palavra o deputado Bruno Engley. Senhora presidente, eu até acho que seria interessante se realmente houvesse uma audiência pública para debater as condições e o processo do ex-presidente Lula, até porque qualquer debate sério deixa claro que ele foi condenado por seus crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, foi condenado em apenas um processo, dos vários processos nos quais ele é réu, mas, infelizmente, a gente percebe que esse pedido de audiência pública, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de vir aqui na Assembleia chorar as pitãs do Lula e dizer que o Lula é inocente, questionar o Poder Judiciário e dizer que tem uma grande conspiração contra o ex-presidente Lula, o que é uma grande mentira. Então, eu vou votar contrário a esse requerimento, não por medo de debater as circunstâncias da prisão do Lula, até porque qualquer análise jurídica séria percebe que ela foi feita de acordo com os parâmetros legais, inclusive com muitos privilégios que a maioria dos criminosos não tem, como a de ser avisado antes, com o tempo para se entregar, como o fato de que ele fica em uma cela completamente separada na Polícia Federal, diferente de todos os outros condenados da Operação Lava Jato que ficam em carceragem. Então, há muitos termos para se debater, mas não de direitos violados do Lula, mas sim de privilégios que ele tem pela condição de ex-presidente. Então, eu votarei contrário a esse requerimento por entender que esse pedido de debate é mais um pedido para que se faça um grande lamento e um show de horrores aqui dizendo que o Lula é um injustiçado. Obrigada, o deputado Bruno Engler. Para encaminhar, presidente. Uma palavra ao deputado Sander. Com todo o respeito que eu tenho ao deputado Cristiano Silveira do PT e como tenho a todos os deputados e deputadas aqui dessa casa, vai, na minha opinião, debater aqui possíveis violações de direitos humanos. O que me chamou mais atenção é isso aqui. Um presidiário que tem todas as regalias, uma cela exclusiva, já condenado, deveria estar em uma penitenciária e não foi encaminhado para lá ainda, recebe visita de todos e de todo mundo, tem os seus recursos, talvez seja o preso na história da humanidade que tenha tido mais recursos apreciados pelo poder judiciário em toda a história. eu ouso dizer isso aqui. E com celeridade, enquanto mofam processos lá no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o nosso ex-presidente, que é até uma vergonha dizer que ele é um ex-presidente, porque ele desonrou e ele envergonhou esse país pelo que ele fez e pelo que ele ainda está fazendo e com todos os privilégios e vantagens, veio aqui um requerimento dizer e discutir possíveis violações de direito. Se tem alguém que violou direitos humanos nesse país, no período de 2003 até 2012, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o verdadeiro violador de direitos humanos. E sabem por quê? pena que a gente talvez não esteja ao vivo para Minas Gerais, eu gostaria muito, porque esse canalha que hoje é um criminoso condenado, ele, que tinha todo o poder na mão, tinha todo um parlamento que o apoiava, poderia ter feito maravilhas nesse país. O que ele fez? Ele desviou dinheiro do brasileiro para países comunistas. Só vou citar dois ou três. Cuba, Venezuela, Bolívia, recursos que hoje fazem falta no Brasil, porque deixaram a nossa saúde em petição de miséria, infraestrutura inadequada, segurança pior ainda. Então, esse governo do PT que foi chefiado por esse presidiário que agora tem aqui um requerimento querendo discutir possíveis violações de direitos humanos contra ele, esse governo foi uma lástima. E não é para ser esquecido, não. É para ser lembrado por toda a vida, porque nós nunca mais poderemos permitir que um calhorda dessa natureza, um canalha, um corrupto, um chefe de organização criminosa como é Lula, volte a governar o nosso país. Nunca ele poderá voltar. Então, se isso acontecer, eu acredito que esse requerimento vai ser aprovado. Acredito que vai ser aprovado, porque nós temos minoria aqui. Nós vamos lotar essa casa com as pessoas de bem que querem bandido na cadeia, que querem corrupto na cadeia para vir aqui e dizer que o Brasil não pertence aos bandidos. O Brasil pertence ao trabalhador que acorda às cinco horas da manhã para ir para o trabalho, ao professor, a todas as profissões, menos a político corrupto como Luiz Inácio Lula da Silva e que tem hoje uma situação privilegiada com uma cela exclusiva e diz que até visita íntima estaria recebendo, porque há um tempo atrás a imprensa noticiou que ele ia casar com a senhora que ela arrumou um emprego para ela numa estatal anteriormente. Então, assim, eu fico muito indignado, indignado porque estão mantendo vivo um cadáver em sepulto que hoje está nas celas da Polícia Federal com regalias que não têm direito porque se são tão defensores de que presos têm que ter um tratamento humano, eu não vejo os outros presos tendo o mesmo tratamento que Lula. Então, esse requerimento aqui para mim, isso é um escárnio, isso aqui é um abuso com essa Assembleia, isso é um absurdo tramitar aqui um requerimento para vir tratar dessa questão, nós, com isso aqui, nós estamos colocando em xeque as nossas instituições sérias, o poder judiciário e, no Estado Democrático de Direito, prevalece a independência e a autonomia dos poderes. e esse bandido criminoso condenado foi julgado por um juiz monocrático, depois por um colegiado de juízes na Justiça Federal, depois por outro colegiado no Superior Tribunal de Justiça e depois por outros no Supremo Tribunal Federal. foi o preso condenado com o maior número de julgamentos de recursos de que se tem notícia e vem falar aqui que ele está sofrendo violações de direitos humanos. Eu não concordo, isso é um absurdo, encaminho contra, isso, para mim, é uma afronta ao brasileiro de bem, viu, senhora presidente? Então, faça aqui o encaminhamento contra. Obrigada, deputado Sânia. Para encaminhar, nós temos escrito, então, deputado Betão e deputado Andréia. Por favor, Betão. Obrigado, deputada. Deputada, vou encaminhar a favor o requerimento e até compreenderia os argumentos do deputado Bruno Engel, Bruno, se a história do Brasil não fosse recheada das mesmas histórias. Porque, pelos mesmos motivos, foi preso, por exemplo, e condenado Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas, Jango, Brizola e outros políticos que são acusados, políticos nem de esquerda, são desenvolvimentistas, que são acusados pela burguesia e pela elite desse país que não tem candidatos, que não sabe o que faz nesse país a não ser encher o bolso dos mais ricos, de dinheiro e cada vez mais dinheiro. Porque aqui nesse país, deputado Coronel, 78 mil famílias possuem mais da metade de toda a riqueza. Aliás, seis indivíduos, seis indivíduos têm mais renda do que 100 milhões de brasileiros. Três donos da Ambev, da cerveja que todo mundo sai tomando por aí, banqueiro e minerador. Esses caras que concentram esses recursos, eles mandam prender todo mundo. E a vaza jato, isso é histórico no Brasil. Então, por isso que eu compreendo o senhor. Aliás, o senhor, como estudante de direito, é só pegar todo o processo do Lula, que você vai ver todo o tipo de arbitrariedade que existe um processo que um juiz do TRF4 em dois dias conseguiu ler. Quantas mil páginas? Ele não dormiu para poder ler. É lógico que ele não leu. Ele seguiu as orientações do juiz Sérgio Moro, desse bandido que a vaza jato está revelando as atrocidades de Dallagnol, o procurador bandido, de Sérgio Moro, o juiz bandido, e que colocou na presidência um miliciano que talvez o Andréa Jesus esteja muito perto do assassinato da vereadora Marielle Franco. Aquele presidente que tem como seus vizinhos as pessoas envolvidas no assassinato de Marielle Franco, que destrói o país e que agora está recorrendo aos 370 bilhões de dólares que o governo do PT deixou armazenado, eles dizem que o governo do PT foi uma lástima, melhor momento da condição do povo brasileiro, e ainda deixou 370 bilhões de dólares num colchão para amortizar qualquer coisa. E agora o governo Bolsonaro começa a vender esse dinheiro porque está levando o país à maior recessão da sua história. O governo do PT já acabou há quatro anos. Isso que está acontecendo com o Barris tem que botar na conta de Temer e de Bolsonaro, na política que Temer desenvolveu, que não foi a política que ele assinou quando foi candidato e que agora continua sendo aprofundada por esse desgoverno do Bolsonaro. Por isso que é importante fazermos essa discussão política do presidente Leninha. Então, encaminhe favorável ao requerimento. Obrigada, deputado Bertão. Olha só, no artigo 60 do regimento interno é bastante claro que essa discussão ou encaminhamento de votação o deputado poderá falar somente uma vez. O coronel Sandro já... Você já fez a declaração de voto. Vamos lá. Nós já estamos falando, gente, porque o coronel Sandro já adiantou. Eu até sugeriria porque nós temos... Não, mas nós temos maioria. Nós vamos votar. Foi para votar, então, primeiro. Deputado André, gostaria de fazer uso da palavra? Sim. Mas eu fui citado do deputado. Não, foi citado. Eu fui citado também. Falou o coronel aí. Não, senhor, não, senhor. Me dirigia ao senhor. Não, não me dão nada ofensivo ao senhor. A fala de cada deputado é de cinco minutos. O deputado Bruno Engler não usou os cinco minutos. O deputado Sandro usou seis minutos. Eu fui tolerante com um minuto a mais na sua fala. Deputado, usando o regimento interno, nós vamos ouvir a deputada Andréia e encaminhar a votação. Para encaminhar, deputada, sou favorável ao requerimento. Para mim, é pleonasmo discutir violação de direitos... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deixa eu interromper a deputada assim que ela encerrar. Ela se inscreveu e não falou ainda. Por favor. Para mim, é pleonasmo falar em violação de direitos humanos quando se trata da situação do sistema prisional. Qualquer preso é preso político. No Brasil, a escolha de prender é uma escolha política. As pessoas são selecionadas para viver em cárcere, para viver em jauladas. Então, para mim, qualquer cidadão que hoje está privado de liberdade, que perdeu a liberdade como pena, ela está tendo, sim, seus direitos violados, direitos humanos. relacionados e relacionados às pessoas condenadas por crime de corrupção, eu acho que elas têm que ser responsabilizadas do ponto de vista civil. Elas têm que devolver para o Estado tudo aquilo que elas retiraram, porque todo crime de corrupção é um crime de morte. As pessoas que dependem de políticas públicas estão morrendo, porque essa cultura da corrupção já matou e continua matando muito. Mas a resposta para os conflitos sociais não estão no Código Penal. O Código Penal só é aplicado para preto, pobre, e são as pessoas que hoje nem sequer fazem cócega para as violações de direitos reais que são praticadas pelos políticos que não têm compromisso com o cidadão e com aqueles que os elegeram. Então, para mim, discutir o sistema prisional dentro da Comissão de Direitos Humanos, discutir qualquer preso é um ato político extremamente importante que a gente faça esse debate nessa casa. Obrigada, deputada Andréia. Em votação, requerimento. Eu quero apresentar pela ordem, eu quero apresentar um requerimento para adiamento da votação e com votação nominal. Então, nós vamos votar primeiro a votação nominal do requerimento de adiamento de votação do requerimento do número para encaminhar. Para encaminhar. Olha, quando eu faço uma solicitação de uma votação nominal de um requerimento que, para nós, ele não é controverso, não. Para o brasileiro de bem, esse requerimento é uma afronta. é uma afronta ao Estado Democrático de Direito porque, como alegaram aí, a prisão de Juscelino, prisão de não sei quem, prisão de... Nem foi preso. Nem foi preso. Eu até poderia admitir, porque naquele caso lá era questão política, mas não. Houve um devido processo legal envolvendo o meliante Luiz Inácio Lula da Silva. Ele teve direito a ampla defesa completa. Então, é importante que nós, que estamos aqui, declaremos e encaminhemos o voto para que quem está nos assistindo saiba exatamente o que o deputado dessa Casa está votando. Que ele se expresse, que ele fale aqui claramente, defenda. O que ele quer defender? Se ele vai defender o bandido condenado, não pode ser na calada, não. Tem que declarar para a Minas Gerais inteira, ouvir que ele está defendendo o homem que arrebentou o Brasil. Ele está defendendo um chefe de organização criminosa. Ele está defendendo um presidiário que ampara toda e qualquer ação para a destruição da família brasileira, que ampara esse presidiário pela seita que ele chefia e a organização criminosa que ele chefia e as ideias que ele defende de esquerda. é para destruir o ensino regular e as nossas crianças em sala de aula. Ele teve uma grande oportunidade e jogou ela fora. Esse presidente, que eu tenho até vergonha de chamá-lo de presidente, tentou fazer do Brasil o que fizeram com Venezuela, o que fizeram com Cuba, mas aqui não. Aqui nós nos erguemos para fazer a defesa do nosso país. Então, que fique muito claro, não vai adiar a votação, podemos até perder, mas que declare porque que não quer e que seja explícito para que todos aqueles saibam o que cada um defende nessa casa. Normalmente espera-se e nós cobramos o cumprimento da lei. Quem dirime quando há dúvidas, quando não há consenso? Ora, já foi definido por Montesquieu a tripartição de poderes executivo, legislativo e judiciário independentes é o poder judiciário. A esquerda, infelizmente, só aceita a decisão do poder judiciário se agrada a ela. Não, essa decisão é boa, então serve para a gente. Não, outra não, é injusta. Olha, que Estado democrático de direito é esse? Naturalmente, vão ter decisões do judiciário que vão me desagradar, eu vou protestar e tudo, votar. Mas não, nós temos que respeitar. Se fosse num primeiro momento, até numa condenação em primeira instância, tão somente, eu até poderia entender, mas, mas não. e pior ainda, o meliante, ainda tem, mais salvo engano, seis processos em andamento, tudo pelo mesmo motivo singelo, corrupção, desvio de recurso, organização criminosa. E agora, querem discutir aqui nessa casa que ele teve seus direitos humanos violados. Aonde? Ainda tem? Ele usou a mulher de laranja ainda, que é a falecida, que lá deixou uma fortuna, nunca trabalhou na vida. Aí, quando atentaram para o caso, peraí, mas como é que essa senhora tenha essa fortuna? Não, ela vendia avô, com todo respeito às pessoas que vendem qualquer coisa, seja autônomo. Mas a gente sabe, uma até levantou a mão ali, não sei se a senhora vende avô, mas dá para juntar 10 milhões vendendo avô? Olha lá, está até rindo, porque isso é motivo de riso mesmo. É motivo de rir. Então, gente, eu estou aqui expressando a minha indignação, mas assim, com o coração doído, partido, porque a gente não deveria estar fazendo isso nessa casa. E esse criminoso condenado não deveria ter feito isso com o Brasil. Ele tinha tudo para ser o maior governante que esse país já teve. Infelizmente, ele jogou no ralo, porque ele preferiu a torpeza, a corrupção, preferiu se locupletar com o recurso público e fazer o mesmo com os seus filhos. Um deles, inclusive, era tratador de animais, lá no zoológico, ganhava salário mínimo, de repente, aparece com milhões na conta. Deve ter mágica nessa família, com profissões tão singelas, mas respeitosas, naturalmente, a gente sabe que não dá para fazer fortuna. Aí, o homem, que quando vai ser ouvido lá, perante o magistrado, quando foram perguntar para ele do triplex, ele fala, não, é a minha mulher que cuidava disso, é ela que arrumou tudo, jogou a culpa nas costas da mulher, é um vagabundo, é um pilantra, nem a mulher que faleceu, ele a respeitou. Então, agora, eu tenho que ver aqui nessa casa um requerimento para discutir e avaliar decisões que daqui a pouco vão transitar em julgado, tomada por colegiados de inúmeros juízes, para dizer que esse homem que tentou botar a culpa do triplex é na conta da mulher, teve seus direitos violados. Então, é o encaminho para a gente aprovar o requerimento de adiamento. Obrigada, coronel. Em votação, requerimento de adiamento? Para encaminhar. Para encaminhar o deputado Bruno. Isso, nominal. Bom, primeiramente, eu fui citado, sim, reconheço que não de maneira diretamente pejorativa, mas, quando a vossa excelência cita o fato de eu ser estudante de direito, que eu deveria procurar as irregularidades que foram cometidas contra Lula, sim, sou estudante de direito e quem leu o processo com calma vê que não há irregularidade nenhuma. O problema é que o pessoal do PT quer, num processo que envolve ocultação de patrimônio, um documento escrito eu recebi o triplex como propina da OAS assinado Lula. Isso aí não vai ter. Não existe isso. Isso aí não existe em processo nenhum do mundo. mas, primeiramente, eu gostaria de destacar a leveandade, deputado Betão, e a falta de respeito de vossa excelência quando vem aqui e coloca o presidente como miliciano e diz o senhor tem que devagar e trocar em outros assuntos porque realmente no aspecto jurídico não há discussão, é consolidada a prova da culpa de Lula. então o senhor tem que devagar e partir para outros assuntos e vem com essa história de que o presidente é miliciano, invoca a figura da vereadora Marielle Franco e diz que ele morava no mesmo condomínio do que uma das pessoas envolvidas no assassinato, como se as pessoas fossem responsáveis pelos atos dos seus vizinhos. Olha, o senhor me desculpe, mas eu moro num prédio de cinco andares e se algum dos meus vizinhos cometer algum crime ou for parte em atividade criminosa, eu não sou responsável por isso. E o senhor, eu não sei se mora em casa, se mora em prédio, mas se tiver vizinhos, também acho que não deve ser responsabilizado se algum dos seus vizinhos cometer crime. O senhor tenta inverter os valores dizendo que o Sérgio Moro é bandido e eu, quando eu chamo o Lula aqui de bandido, não é como desrespeito ou ataque, mas é porque é condenado pela justiça quem fala não sou eu. Quem fala aqui é a 12ª vara de Curitiba, é o TRF4, e é o STJ. São três dispositivos, são três elementos do judiciário brasileiro que emitiram e corroboraram essa condenação. Então, a condenação, ela é juridicamente perfeita, não adianta devagar, tentar falar de outros assuntos, vaza jato. Ora, se diz da vaza jato porque, primeiro, que são áudios vazados por um blogzinho de um americano, sem nenhuma perícia, e que mesmo que sejam verdadeiros, não apontam irregularidade nenhuma. Eu até creio que possa ser verdadeiro, porque se fosse para falsificar, não é para falsificar uma coisa melhor, porque ali não tem nada, absolutamente nada, que ataque a conduta ilibada do hoje ministro Sérgio Moro e de toda a equipe da Operação Lava Jato. E se nós vamos falar de vazamento, com todo o respeito, não foi o meu partido que saiu no áudio do tesoureiro do PCC dizendo que tinha um diálogo cabuloso com a organização criminosa. Obrigada, deputado Sandro. Para encaminhar o deputado... Vamos lá, colocar em votação? Em votação, o requerimento com votação nominal do adiamento da votação do requerimento 3793-2019. Como vota o deputado Betão? Voto contra. É simbólico? Esse pode ser, não é? Ok, então vamos lá. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. É votação nominal? Isso. Ok, aprovado o requerimento. Declaração de voto, presidente. Qual que você votou aqui? Não, a gente está querendo que a gente já tenha mais uma. Declaração de voto, declaração de voto é no final da fase. No final da fase. Ah, foi isso. Ah, perfeito. Foi isso, foi trabalho. Ok. Agora, vamos deixar para o final do ciclo, que tem mais um outro que é relacionado a isso. Mas eu gostaria de me manifestar agora, porque o assunto é latente, é relevante. É que a gente tem outros requerimentos para votar, deputado Sandro. raciocínio. Nós temos mais uma quantidade grande de requerimentos para votar. Tem requerimentos para você votar, deputado. Vamos parar com esse discurso fake news do senhor. Vamos lá, gente. Por favor. Deputado, só me respeita. Você me respeita aqui, rapaz. Suspendo por 10 minutos na reunião. 5 minutos. Senhora Presidente, antes de iniciar minhas justificativas da declaração de voto, eu quero apresentar uma emenda ao requerimento 3793 barra 2019 com o seguinte teor. Acrescente-se após a expressão audiência pública ou expressão conjunta com a Comissão de Segurança Pública. Como se trata de crimes também, eu acho que seria muito adequado que essa, se for aprovada aqui, seja feita audiência conjunta com a Comissão de Segurança Pública. Continuando, presidente, quero dizer aqui por que eu insisto e insisti que seja votação nominal e eu votei a favor. Porque nós temos que deixar aqui bem claro quem é o que nisso aqui. E, embora, as ofensas que eu tenho recebido aqui, que eu recebi aqui hoje, fake news, isso está bem claro. Acuse-os do que você faz. É assim que a esquerda age. quando nós formos votar o requerimento de adiamento é exatamente para a gente amadurecer posições. porque seria interessante. Não sei quantos mil presidiários existem no Brasil, Bruno. Vamos lá, 100 mil, 200 mil, 500 mil. Vamos fazer um requerimento aqui para discutir a violação de direitos humanos de cada um deles. Por que a turma da esquerda não apresenta? Será que é só esse meliante aí que merece atenção? Esse condenado? muito bem condenado, diga-se de passagem, porque os crimes que ele cometeu são crimes gravíssimos, crimes contra uma nação para se locupletar. Então, senhora presidente, eu agradeço por ter acolhido o meu pedido, sendo uma prerrogativa da presidência poder fazer ao final dos trabalhos. e dizer à senhora que a aprovação desse tipo de requerimento aqui, isso é um é uma afronta a essa casa. Não é porque nós somos de espécrito político diferente, estamos no outro lado da política, não. É porque os fatos estão aí colocados. Não somos nós quem falamos. existe sentença dizendo que ele é criminoso, que ele é chefe de organização criminosa, que ele é corrupto, muito corrupto. Aí tentam rebater isso dizendo ah, o Moro fez coluio, tem o intercepte, que... Eu quero fatos. O dia que trouxerem fatos, nós vamos discutir. Agora, alegações desamparadas de qualquer elemento fático não têm valor, não, isso fica na retórica. O que é claro aqui tragam 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 fatos de que Lula é inocente? Quando manda ler eu li, grande parte não li tudo. O que mais tem lá é prova. Mas que prova vai servir para a esquerda? Que tipo de prova? Aquela que o deputado Bruno Engel falou aqui, uma declaração assinada, eu recebi o triplex como corrupção assinado Lula. Ah, mas aí não tem jeito. O crime é a ocultação de patrimônio. Quem oculta patrimônio? Não está no nome dele, não. Não tem jeito. Aí o cara fala, não, eu ganhei isso fazendo palestra. Eu não vi vídeo nenhum de palestra desse bandido. Não tem. Aliás, o que ele mais sabia fazer para esse Brasil lá fora é beber cachaça e ofender os outros como ele fez lá em Pelotas? Se dirigiu, tem um vídeo circulando e falando, quando o rapaz falou para ele que era de Pelotas, ele usou a expressão a exportadora de viado. Isso aí pode, né? Esse vagabundo pode falar isso, né? Aí não é nada. Não, é o presidente, aquele é bem humorado, é que ele é um canalha, é um meliante, é um fascínora que envergonhou esse Brasil. aí ele é flagrado numa interceptação legal de uma investigação da Polícia Federal e aí ele usa uma expressão lá, eu vou falar aqui, me desculpem as mulheres, tá? Mas eu tenho que falar para mostrar quem é esse vagabundo. dizendo ao outro interlocutor do PT, ele fala, e cadê as nossas mulheres do grelo duro? Palavras do meliante Luiz Inácio Lula da Silva, gravado numa interceptação legal da Polícia Federal. Aí não, aí não tem ofensa a mulher não, né? É o Lula, né? Para, vocês têm que tomar tudo é vergonha na cara essa esquerda. Deixa o homem preso, porque lá é o lugar dele e é o lugar de todo bandido. Aqui nessa casa, discutir isso, gente, é uma afronta. E se for aprovado, nós vamos lotar isso aqui de brasileiro de bem e brasileiras. Porque aqui não. Obrigada, coronel Sandro. Encerrou o seu tempo. E assim, justifiquei. O meu voto favorava a votação nominal, presidente. Muito obrigada. Declaração de voto, senhora presidente. Declaração de voto, cinco minutos, a palavra com o deputado Bruno. Quero corroborar aqui o que foi dito pelo deputado coronel Sandro. Eu acho engraçado, como eu comentei anteriormente, tudo que é contra o PT é fake news. A gente pega áudios vazados, editados, comprovadamente editados, o próprio Glenn Greenwald já disse que edita os áudios, já cometeu erro de edição, já foi pego no erro, e ele disse, ah, não, é porque não passou pela revisão. A gente pega esses áudios editados, não periciados, são as grandes provas do conluio da Lava Jato. Aí é o Vaza Jato, aí a operação acabou, tinha um viés. Agora, você pega uma interceptação legal realizada pela Polícia Federal com autorização judicial e divulgada pelo Poder Judiciário e é fake news. E esse não é um assunto em questão, eu trouxe, porque a gente estava falando de áudios, e eu trouxe. Isso aí não é um ataque a vossas excelências, inclusive, eu, de maneira nenhuma, insinuei que os deputados dessa comissão têm diálogo com facção criminosa, mas isso foi falado e veiculado que o partido tem. Isso não é fake news, isso é interceptação feita pela Polícia Federal. Mas, como eu já disse em plenário, eu brinquei que o pessoal da esquerda não vive no mundo da Lua, vive em Marte, que é o planeta vermelho, porque é uma realidade completamente invertida, quer dizer, o bandido Lula é mocinho, injustiçado, o Sérgio Moro, juiz, é bandido, é criminoso. Os áudios editados por um blogzinho de um americano que saiu de lá fugido, que tem a reputação lá embaixo, é prova concreta e uma interceptação da Polícia Federal é fake news. Quer dizer, a gente não pode mais confiar na Polícia Federal, a gente não pode confiar nas polícias. A gente tem que entender agora que polícia é bandido e bandido é bonzinho. Eu realmente não consigo entender essa compreensão da realidade. é uma inversão total do que realmente ocorre. E aí a gente vem aqui e debate infinitamente ah, não, por isso, por aquilo. O coronel Sandro mencionou o número de presos que tem no Brasil. Eu nem estou preocupado com os presos que tem no Brasil, porque preso, salvo um ou outro que é inocente, está ali porque merece. Mas eu me pergunto tanto os presos realmente com uma situação difícil como a própria deputada Andréa trouxe requerimentos aqui para apurar situações de carceragem, a existência de interação provisória e a gente tem um preso condenado por corrupção e lavagem de dinheiro numa cela montada na carceragem da Polícia Federal individual com cama, com televisão, com esteira, com livrinho, com visita toda hora e esse aí está tendo direitos humanos violados. Ora, onde já se viu uma coisa dessas? E aí, novamente reforço, ah, não, porque não tem provas contra Lula. Você olha o processo do Lula e você faz uma análise e você vê as diversas delações, você vê a entrada que ele deu no apartamento, você vê uma série de documentos, mas a prova contra o Lula só vale se for uma confissão. Acho que nem uma confissão. Eu acho que se surgiu uma confissão do Lula, vão dizer que o Moro implantou um chip no cérebro do inocente e que ele está falando bobagens. Que é impossível, impossível o Lula ser culpado. Tudo que tem contra ele é fake news, é conspiração, é um Estado malvado querendo acabar com o presidente Lula porque ele defendeu os pobres. Mentira, mentira. Ele simplesmente é um político como muitos outros que praticou atos de corrupção e que foi condenado por isso. E aqui eu quero tirar o chapéu para a Operação Lava Jato. Muitos se falam, ah, mas por que sou o Lula e dos outros partidos? Olha, eu quero que prenda de todos os partidos. Agora, dizer que a Operação Lava Jato perseguiu apenas o Lula ou apenas o PT é uma covardia, é uma desonestidade intelectual porque o Eduardo Cunha está preso, o Sérgio Cabral está preso, tem uma série de políticos presos. Se fala tanto dos poderosos nesse país, dos ricos, agora, a Operação Lava Jato foi a que prendeu Marcelo Odebrecht, herdeiro da empresa Odebrecht, bilionário. Sabe que dia que a gente ia ver um bilionário na cadeia nesse país sem a Operação Lava Jato? Nunca! Então, dizer ah, não, a Operação Lava Jato é a favor das elites contra os pobres. Faça-me um favor, Marcelo Odebrecht é pobre? É realmente algo completamente desconexo da realidade, que não tem o menor fundamento. Então, encaminhei o meu voto pela votação nominal, que nós estamos discutindo agora, porque eu até respeito a posição divergente da minha, mas eu acho que a população tem o direito de saber a posição de cada deputado, e os deputados, eu creio que têm orgulho dessa posição também, não tenho por que esconder a mesma, tanto que o requerimento foi aprovado por unanimidade, se eu não me engano, mas realmente é para dar publicidade e transparência aos trabalhos desta comissão e desta casa. Obrigada, deputado Bruno. Nós vamos, então, encaminhar o segundo requerimento. A questão de ordem, presidente, por favor. Pode dizer. Qual a questão de ordem? Eu gostaria do requerimento aqui, por gentileza, por favor. O que você apresentou? Não, não, não. O principal. Ok. Presidente, fazendo a leitura aqui no requerimento, eu vi que ele foi protocolado aqui às 15h40 de hoje, 21 de agosto de 2019. É natural que tenha outros requerimentos mais antigos aí, protocolados. Com certeza. Eu gostaria de um esclarecimento, qual que é o critério para colocar, para inverter ordem ou não, por que que, qual a importância, assim, desse requerimento, do que que ele tem de melhor que os outros. Porque me chamou a atenção realmente. Deputado, eu acredito, deixa eu concluir, presidente. Porque, naturalmente, todos os requerimentos que chegam a essa comissão, eles têm a sua relevância. É natural, nenhum deputado vai apresentar um requerimento aqui, querendo que ele não seja apreciado com toda a seriedade, com todo o respeito que essa comissão tem que dedicar às proposições dos parlamentares. Ponto. Isso é pacífico, não se discute isso. Então, é natural que, acredito, que deva-se observar, em regra, uma ordem cronológica para que sejam colocados em votação. E, não estou dizendo que isso não foi obedecido, é só que me chamou a atenção o fato de um requerimento tão postado, tão recente, aliás, que a comissão já tinha, inclusive, iniciado, foi protocolado aqui, ter sido colocado em votação. Não sei se em detrimento de outras proposições que estão aguardando a apreciação aqui nessa casa. Eu até entendo, quando se coloca aqui, o ex-presidente Lula chama a atenção, e realmente chama a atenção. Ok, é só questão de ordem? Não, eu tenho mais quantos minutos ainda? Faltam quantos minutos? Isso, porque, é importante, é claro, o maior chefe de organização criminosa desse país, homem poderoso, preso pela operação, a maior operação de combate à corrupção, se tem notícia no mundo, poderoso, que envolver-se com as pessoas mais poderosas desse país. Adorava tomar um vinho Romane Conti, custa 10 mil dólares a garrafa, eu me pergunto onde ela arrumava dinheiro para pagar 10 mil dólares uma garrafa de uísque, de uísque não, de vinho Romane Conti. Então, tem importância para mim, porque tem, porque quantas vezes esse nome for falado aqui, em todas as vezes, eu não deixarei que se esqueçam de quem é ele. Então, por isso que é importante esse nome para mim, na minha vida. Eu acredito que na vida do brasileiro de bem também. Nós não podemos esquecer essa coisa, nunca. inclusive eu apresentei na Comissão de Educação que se instituísse aqui em Minas Gerais um dia de combate à corrupção, que seria no dia em que ele foi preso, foi rejeitado lá na Comissão de Educação. Por quê? A esquerda não admite, não admite que esse moço chamado Lula é bandido criminoso, não admite. Então, feitas essas considerações, presidente, realmente, eu gostaria só de entender, por isso que é uma questão de ordem aqui, por que é tão recente e se tem outros que deveriam, pela ordem cronológica, terem sido apreciados anteriormente a esse requerimento. Obrigada, deputado Sandro. É para esclarecer, a gente fez uso do regimento interno. Os outros requerimentos são de minha autoria, e normalmente a gente passa a presidência para a co-presidente para fazer a leitura. Então, eu li todos os requerimentos que chegaram e o último que estava sobre a mesa para colocar em apreciação e votação foi esse requerimento. Então, portanto, eu segui o que o regimento interno diz com relação aos requerimentos que chegam, li de todos os outros colegas parlamentares, esse requerimento do deputado Cristiano foi o último que chegou e ele que está sob a nossa apreciação. logo em seguida nós temos requerimento de minha autoria e, por isso, eu deixo a presidência com a deputada Andréia para ela também proceder a leitura e proceder também os encaminhamentos. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Coronel Sandro solicitando a adiação e da votação sobre o... adiada a votação sobre o requerimento 3793 de 2019. Para encaminhar, presidente. Uma palavra ao deputado Sandro. Presidente, antes que a minha... É assim, igual a senhora é a deputada Leninha, tem o deputado Betão, o deputado Bruno Engler, nós temos um nome parlamentar, aí eu gostaria de solicitar a senhora com toda gentileza, não, só dei o exemplo, quando a senhora se referir a mim, falar o deputado Coronel Sandro, porque a gente tem uma marca, não esqueça a patente. É importante, é o nome parlamentar. Ok, acato a sua, seu pedido de autoidentidade aí. É, faz parte. Não é problema algum, é porque eu, de vez em quando, troco as patentes aqui na casa, tem coronel, tem sargento. É, tem tudo aqui. Aí, para evitar, eu chamo de deputado Sandro, mas eu só faço questão sem nenhum problema. Está perfeito. Por que que, na minha opinião, eu acho que nós deveríamos adiar essa votação, presidente? É um assunto controverso e polêmico, não para nós, mas para quem defende o ex-presidente Lula. E, na minha modesta opinião de possuidor do curso de bacharelado em Direito, eu não sou advogado, eu devo entender que, por mais que discordem aqueles que defendem o presidente, ele foi submetido a um rito processual jamais visto nessa nação. Um devido processo legal vigiado e acompanhado segundo a segundo por um conjunto de advogados, que, aliás, eu nem sei quem está pagando esses advogados, que ele fala que ele não tem nada, como é que pode? É o amigo. É, segundo o deputado Bruno Leira, é um amigo dele que paga os advogados, viu, gente? Como o sítio é do amigo, o triplex é do amigo, a cachaça que ele bebe é do amigo. É aqui? Então, assim, se nós formos aqui nessa casa avaliar e questionar todas as decisões judiciais proferidas nesse país, nós vamos estar sinalizando que nós seríamos favoráveis à insegurança jurídica. E nenhuma nação sobrevive num clima de insegurança jurídica. Nós temos um poder judiciário exatamente para isso, para dirimir aquelas questões em que não há acordo entre as pessoas e nas questões penais quando há um elemento típico identificado por aqueles que têm o dever legal de apurar e de oferecer a denúncia e de julgar. E assim foi feito com o ex-presidente Lula. E dessa maneira num processo abarrotado de provas com provas testemunhais e materiais inclusive deputado Bruno Engel eu me lembro de um vídeo dele que circulou quando se falava de um outro imóvel de um outro político que estava sendo também investigado e processado que era o Geddel Vieira Lima que encontraram uma certa quantia de dinheiro lá equivalente a 50 milhões em caixas e sacolas lá no apartamento dele e no momento num ato falho o ex-presidente condenado por corrupção ele disse o seguinte ora não deram para o apartamento do Geddel a mesma importância que deram para o meu triplex ora isso é confissão Bruno isso é ato falho ele admitiu que o triplex é dele aliás ele não fala triplex ele fala tipex entendeu porque ele não tem ele não consegue às vezes falar as palavras corretamente então aí se isso para mim não é confissão eu não sei o que mais seria as duas visitas que ele fez lá no tipex acompanhado da dona Marisa para olhar um apartamento que é do amigo dele quem vai visitar reforma no apartamento do amigo sem o amigo mas não existe isso aí chama lá o caseiro não esse aí no caso lá do sítio tem o pedalim com o nome do neto tem o retrato dele lá na parede esse amigo bom então nós não podemos gente admitir sem reagir sem lutar que essas coisas aconteçam aqui nessa casa a nação brasileira se não fosse uma esquerda doente aqui nesse país já teria virado essa página nós estamos agora estamos noutra então assim eu encerro a questão de ódio presidente então nós estamos aqui fazendo nós estamos fazendo acordo como ele chegou pelo horário que ele chegou e a gente também não conversou com o deputado nós estamos fazendo acordo de propor um adiamento e extraordinário a gente vota em função do horário e tem outros requerimentos na mesa que são importantes por causa dos prazos que nós temos é só votar a proposição de adiamento isso é esse aqui é porque ele estava declarando é esse aqui né esse requerimento aqui para votar o restante isso então vou colocar em votação requerimento solicitação de adiamento eu queria que isso não fosse não extraordinário não a gente votar numa ordinária não a gente a gente tem que fazer os acordos isso é numa ordinária porque se não acontece igual foi o negócio do Verdevaldo que votou na audiência pública a gente foi pego de calça curta Glenn Greenwald a gente foi pego de calça curta eu inclusive já sofri retaliação olha os membros eu também não estava olha os membros da comissão de direitos humanos que querem homenagear esse cidadão agora vamos embora Bruno vamos mudar de assunto não nós estamos fazendo acordo aqui de fazer no ordinário o pedido é de ser no ordinário perfeitamente isso nós estamos conduzindo aqui para ser no ordinário ok não sei o problema está bom acordo tem que ficar bem explicitado numa ordinária que é a minha solicitação e que nós estejamos presentes porque pode acontecer uma ordinária que eventualmente isso acontece às vezes o deputado não pode vir eu também não posso desde que nós estejamos presentes a senhora faz esse acordo com a gente na ordinária na próxima ordinária não na próxima pode ser na próxima ordinária não tem como a gente vai começar no horário eu só não compareço aqui quando eu tenho uma outra atividade suspende deputado coronel sandro para adiar deputado bruno favoravelmente deputado betão voto favorável presidente isso então adiado aprovado adiamento da apreciação do requerimento 3793 presidente se me permite só dizer apesar das divergências ideológicas parabenizar mesmo a senhora pela maneira que conduz essa comissão a gente viu em outras comissões muitas rusgas muitas dificuldades eu acho que na base do acordo a gente consegue lidar melhor e aí a gente tem uma semana para pensar sobre esse tema e buscar uma votação na próxima ordinária obrigada eu sempre digo ao deputado coronel sandro ao deputado bruno engler que apesar das nossas diferenças que não são pequenas não são pequenas são profundas as nossas diferenças mas o que a gente manteria nessa comissão era a cordialidade era o respeito e principalmente a gente vem com a seriedade que uma presidência deve ter de ouvir mesmo não concordando de ter as posições claras então portanto a gente mantém esse espírito esse clima de consertação da política naquilo que for possível consertar em termos de consertação política aquilo que são divergências nós colocamos em votação como a gente sempre faz e vocês dois tem consciência disso nessa gestão nós estamos em maioria quer queira quer não nem que a gente demorar muito tempo acionando o regimento interno obstruindo mas uma hora a votação sai e vocês desde a primeira eleição na nossa presidência se posicionaram PSL e o PT são partidos completamente atagônicos nós não andamos pelos mesmos caminhos não temos as mesmas abordagens as mesmas concepções não é aqui na Assembleia que essas divergências vão se superar a sociedade também de modo geral que acompanha sabe disso nossa bancada nosso bloco nós temos posições vocês também os tem e assim a democracia o que nós temos que fazer no nosso dia a dia é no campo das ideias fazer o debate nós nunca vamos convencer vocês de nada nem vocês nunca vão nos convencer quase de absolutamente nada mas votamos juntos hoje votamos inclusive o deputado Bruno Engel apresentou um PL nós votamos favorável ao PL então isso que é democracia e a nova política tem que ser feita dessa forma no respeito na cordialidade acima de tudo a gente precisa manter esse clima mesmo que é de disputa de narrativas e de pensamento político mas são disputas que a gente deve manter no limiar do respeito às pessoas e ressaltar também que é disputa ideológica por exemplo o próprio deputado Cristiano que propôs o requerimento se eu não me engano eu acho que a gente nem chegou a votar mas ele tem um projeto por exemplo para tratar do autismo que quando chegar em votação nós vamos votar a favor porque não é uma pauta ideológica eu não vou deixar de votar um tema que foi o Cristiano que propôs ou o Betão que propôs ou o André que propôs o debate é sempre ideológico não é por birra o tema desse requerimento a gente entendeu como algo muito grave e por isso essa divergência toda dentro da comissão mas eu acho positivo que a gente tenha conseguido adiar para a próxima ordinária para que a gente possa andar com as próximas demandas pela ordem presidente eu gostaria não obstante as nossas divergências ideológicas que já são bem claras e assumidas dizer que não há reparo algum a atuação de vossa excelência como presidente dessa comissão aliás sempre foi muito cordial e solista aos nossos pleitos e na condução dos trabalhos aqui tem sido muito flexível coerente com as suas posições e tendo como objetivo principal fazer com que os trabalhos aqui fluam bem que é o que tem acontecido eventualmente acontecem sessões mais acaloradas como foi essa de hoje justificadas naturalmente por essas diferenças ideológicas e além disso além de parabenizá-la pela condução eu quero agradecer a compreensão em alguns momentos aqui mesmo tendo prerrogativas regimentais vossa excelência aqueceu a pedidos nossos e isso demonstra que nós podemos discordar sim nas ideias mas quando se trata de fazer o trabalho avançar e de permitir que mesmo alguém que tem uma ideia diferente da nossa possa se manifestar e exercer esse pleno direito que eu sempre fiz questão de frisar aqui falar no parlamento é o maior direito que um parlamentar tem e isso não pode ser cerceado então vossa excelência está de parabéns obrigada eu passo a presidência para qual presidente deputado Andréa de Jesus para leitura e votação de requerimentos de minha autoria excelentíssima senhora presidenta da comissão de direitos humanos a deputada que subscreve a deputada Leninha requer que seja encaminhada ao ministério público do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedir de providência para dar agilidade nos atendimentos das denúncias de contaminação da água e danos à saúde pública dos moradores da comunidade de Piranga e Ouro Fino atingidos pela mineração no município de Riacho dos Machados e Minas Gerais em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos a deputada subscreve deputada Leninha requer que seja encaminhada ao instituto Chico Mendes conservação e biodiversidade pedido de providências para dar agilidade no processo de conclusão da reserva de desenvolvimento sustentável de Itamanduá poções no município de Riacho dos Machados em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos a deputada que você subscreve a deputada Leninha deputada Andréa de Jesus Selinho Citrocel requer que seja realizada audiência pública para debate debater a violação de direitos humanos do povo cigano especialmente as dificuldades de acesso às políticas públicas municipais onde se encontra abarracados além de debater o dia do cigano em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos a deputada subscreve a deputada Leninha requer que seja encaminhada ao governador do estado governador do estado em Belo Horizonte ao secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável em Belo Horizonte pedido de informações sobre as notas técnicas referente aos processos de licenciamento ambiental da linha de transmissão 500 KV de Gaporã terceira Januaba Januaba três da empresa equatorial transmissora seis SPSA que tem início na cidade de Caetité Bahia com destino na cidade de presidente Juscelino em Minas Gerais e da linha de transmissão da empresa Mantiqueira Transmissão de Energia SA LT 230 KV Irapé Açuaí Açuaí 2 C2 SE 220 138 KV Janaúba 3 As notas técnicas devem conter o estudo de licenciamento ambiental informando principalmente o número de processos administrativos referentes ao licenciamento as fases que já foram cumpridas as fases que estão por vir e as condicionantes e as possíveis ilegalidades e vícios encontrados nos processos em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado Excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos a deputada subscreve deputada Leninha requer que seja encaminhada ao governador do estado em Belo Horizonte ao secretário do estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável em Belo Horizonte pedir de informação sobre notas técnicas referente aos processos de licenciamento ambiental do empreendimento de mineração Riacho dos Machados limitado a comissão de direitos humanos as notas técnicas devem conter estudo de licenciamento ambiental informando principalmente o número de processos administrativos referentes ao licenciamento e as fases que já foram cumpridas e as fases que estão por vir e as condicionantes e possíveis ilegalidades e vícios encontrados nos processos em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado Excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos a deputada subscreve deputada Leninha requer que seja encaminhada a governadoria do estado em Belo Horizonte a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD em Belo Horizonte pedir de providência para que a secretaria providencie notas técnicas acerca do processo de expansão da cava de mineração Riacho dos Machados Limitada 94-87-2017 as notas técnicas devem conter o estudo de licenciamento ambiental informando principalmente o número de processos administrativos referente ao licenciamento as fases que já foram cumpridas as fases que estão por vir as condicionantes e as possíveis ilegalidades e vícios encontrados no processo em votação requerimento aos deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidenta da comissão de direitos humanos a deputada subscreve a deputada Leninha requer que que seja encaminhada a comissão parlamentar de inquérito da barragem de Brumadinho dessa casa as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater o crime da vale em Brumadinho e as violações de direitos humanos para conhecimento em votação requerimento as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos a deputada subscreve deputada Leninha requer que seja encaminhada a comissão parlamentar de inquérito de barragem de Brumadinho dessa casa as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão que ter por finalidade debater os impactos das violações de direitos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da fundação renova nesses municípios e também da 16ª reunião extraordinária da comissão que ter por finalidade da continuidade esse mesmo debate para conhecimento em votação requerimento as deputadas e deputados que aprovam permanência como se encontra aprovado devolvo a presidência a deputada Leninha obrigada deputada Andréa de Jesus cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite muito obrigada obrigada a todas e todos alexis O que é isso?